Salve, salve rapaziada! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo novo no canal. Galera, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer o moicano com dois pentes. Isso é uma técnica bem simples e bem rápida. Muitas pessoas estão usando essa técnica aí para adiantar os cortes no dia a dia. E ela é surreal, galera. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo no cabelo dele aqui, ó. Olha o cabelão dele que bonito, galera. O que eu vou estar fazendo nesse cabelo aqui, ó? Logo de início, galera, ele não quer arrancar muito, certo? Então, o que eu vou fazer? Somente arrancando as pontinhas, galera, ó. Ó. Só as pontinhas mesmo, tá? Pega aí, tá? É só as pontinhas. Como o cabelo dele é bem grandão, você não precisa ficar puxando muita mecha, não, tá? Você pega, puxa lá atrás e vai cortando, ó. Estou cortando no seco mesmo, tá? Porque é só as pontinhas mesmo. Fechou, rapaziada? Acompanha aí, ó. Não vamos dar muita ênfase na parte de cima aqui do cabelo dele, não, tá? Porque aqui é mais as pontinhas do cabelo dele mesmo, tá? Fechou? Então, vamos lá. Continuando o vídeo aqui. Vocês podem ver, ó. Somente as pontinhas mesmo, ó. Tá vendo? Só pra fazer o encaixe mesmo desse cabelo aqui, ó. Tá bem grandão. Tá da hora o cabelo dele. Beleza, rapaziada. Ó, já arrancamos as pontinhas do cabelo dele. Como vocês podem ver, o cabelo é bem liso, né? Bem bonito. Então, fica até o final do vídeo, galera. Porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o cabelo do nosso modelo aqui, valeu? Acompanha aí, ó. Então, vamos lá, rapaziada. Pra começar o vídeo aqui, ó. Eu vou tentar simplificar ao máximo pra vocês entenderem mesmo, galera, isso daqui, tá? Presta bem atenção que o que eu vou passar aqui é uma coisa que vai mudar a sua forma de trabalhar no dia a dia, ó. Eu vou começar marcando com a maquininha de acabamento. Saca só, rapaziada, como que esse pezinho dele vai ficar, certo? Beleza, galera, ó. Já fiz o pezinho dele aqui na curva do pezinho dele. É, nesse pezinho aqui a gente vai fazer aquele efeito em pigmentação, rapaziada. Um pezinho bem pretinho mesmo, sabe? Firmeza, ó. Já fiz ali, agora eu já vou pular aqui atrás. Não vai fazer o risquinho, ó? Não? Fazer os dois lados pra vocês, galera. Vamos lá. No dia a dia mesmo, forma simples e objetiva, tá? Lembrando, você não confunda velocidade com habilidade, não, tá, rapaziada? Vocês vão devagar, tá bom? Mas sempre no ponto certo, galera, pra vocês não se atrasarem, ó. Beleza, rapaziada. Marquei os dois lados do pezinho dele, correto? Vamos lá, voltando aqui, ó. Agora a gente vai iniciar o nosso processo de degradê aqui, galera, ó. Lembrando, vai ser um degradê com apenas dois pentes, tá? Pente 1,5 e o pente 0,5, galera. Então acompanha aí, ó. Zero alta. Certo? Movimento em C. C motion. Ó. Tirando pra fora. Pra suavizar a de baixo e a de cima, a marca, galera, ó. Beleza? Ó. A meia lua que a gente fez, que legal. Beleza, rapaziada. Na sequência, eu não vou vir com a zero baixa. Vou vir com a maquininha de acabamento. Nossa, não tem nada. No vídeo aqui, ó. A gente vai fazer de uma forminha diferente hoje, tá? Geralmente, eu marco com a zero baixa. Nesse cabelo aqui, a gente vai vir, ó. Maquininha de acabamento, tá? É praticamente a minha zero baixa também, galera. É como se fosse a zero baixa também. Aí vocês escolhem qual que vocês querem fazer aí. Aí pra vocês verem como a técnica é boa e simples, galera, ó. Beleza, ó. Já marquei. Cara, é surreal, galera. Se eu fosse vocês, eu já se inscrevia no canal, deixava seu like. E compartilhava pra mais pessoas. Porque isso daqui que eu tô passando aqui é muito top, galera, ó. Aí ficou uma leve marcaçãozinha, ó. Você vai colocar na intermediária, galera, ó. Com o mesmo movimento C, tá? Pontinho, ó. Movimento em C, galera. E também pontilhando, ó. Movimentinho no point cut, ó. Acompanha aí, rapaziada, que esse vídeo aqui tá top, fechou? Vocês vão se surpreender com o resultado, ó. Beleza, na sequência, pente um e meio, galera. Pente um e meio com a alavanca da baixa, tá? Ó. Mesmo movimento em C, galera, tá? Puxa a orelha do modelo aí, ó. Incomoda um pouquinho, mas pra fazer a régua tem que ser dessa forma. Ó. Aproximadamente um dedo de espessura pra quê? Pra você trabalhar com o pente 05 acima dessa marca aí que você criou, fechou? Então vamos lá. Continuando o vídeo aqui. Olha lá que legal que tá ficando já o cabelo dele. Beleza, galera. Já fui com o pente um e meio com a alavanca na baixa. Eu vou ele, põe ele na alta, ó. Vou só movimento reto, ó. Superficial. Só movimentão de decolagem, galera, ó. Só pra quebrar mesmo a rebarba desse cabelo aqui, certo? Lembrando que a gente não vai tirar a aresta desse cabelo. É... A estrutura dele não, tá? A gente vai manter, deixar a mesma estrutura que tá o cabelo dele aqui, galera. Ó. Firmeza, galera. Vou deixar essa marcação de baixo pra vocês entenderem bem, certo? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir com a tesoura dentada, galera, ó. Tesoura dentada. A gente só vai conectar essa parte aqui, ó. Ó. Primeiro, galera, você vai colocar o pente e puxar pra fora, certo? Vai vir nas pontinhas, ó. Certo? Se vocês preferirem vir com a tesoura de corte, também dá, beleza? E eu tô fazendo com a tesoura dentada porque eu prefiro. Quando é a aresta mais cheia assim, beleza? Ó. Puxando pra fora, tá? Olha lá que legal. Pega só nas pontinhas, olha, que você puxa pra fora, beleza? Fechou, rapaziada. Já fizemos isso. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai vir... Você coloca o pente 45 graus, ó. Uma tesourada em cada levantada de pente que você der, beleza? Pra fazer a conexão certinho, rapaziada, ó. E não tirar a sombra, tá? Que é a parte escura do nosso degradê aí. Vê certinho aí, galera. Pra você não tá errando no seu dia a dia, ó. Aqui tá maior o cabelo, ó. Eu vou fazer ponhar, puxar pra fora. Puxando as pontinhas, correto? Ó. Olha lá que legal. Firmeza, galera. Já fizemos essa parte aqui, ó. Se ficar alguma coisa, depois a gente volta pegando, tá? Beleza, rapaziada. Uma sequência. Sequencinha top, galera, ó. Olha lá como é surreal isso, galera. Se liga só nesse detalhe, ó. Você vai vir com o pente 05, galera, ó. Se você passar o pente de forma correta... Cara, você não vai sofrer nunca mais no seu degradê aí. Pode escrever isso, galera. Porque olha lá como que tá ficando, ó. Eu evito de tá passando muito no pezinho, porque eu quero deixar esse pezinho mais escurinho, tá? 05 que alavanca na alta. Lembrando, tá? Ó. Somente em cima da marcação que você criou com a 0 alta, tá? E depois subiu com o pente 1,5, pá. Dar uma levantada no pente 1,5, correto? Ó. Galera, já deixa seu like aí, galera, ó. Se inscreva no canal. Você que caiu de paraquedas nesse vídeo. Que é barbeira iniciante. E é novo no nosso canal aí, ó. Não esquece de dar aquela força, aquela moral, não. Deixa seu likeão aí, ó. Com vontade mesmo. Que eu tenho certeza que esse vídeo aqui, para você que está em busca de conhecimento e quer aprender todos os tipos de corte de cabelo, esse vídeo aqui vai destravar você aí. Valeu? É... Quero agradecer os 5.700 inscritos aí, galera, ó. A meta é bater 10 aí, ó. Por enquanto, tá? Vamos lá, rapaziada. Fortalece nós aí. Vamos bater 10 mil inscritos. Sempre eu vou estar postando vídeo aqui toda semana, tá? É... Agradeço todos vocês que estão comentando muito nos vídeos aí, galera. Graças a Deus. É só comentar o positivo, tá? É... Fico muito feliz mesmo que... Que eu esteja ajudando muito vocês aí, igual vocês estão falando no comentário. Muito gratificante. Me anima bastante, tá? Então, galera, se você tiver algum comentário para fazer, pode comentar abaixo. Sem medo. Pedir um tipo de corte específico, um penteado, alguma coisa, alguma técnica que você tem dificuldade aí, pode estar mandando para nós aí, galera, que nós vai estar desvendando a arte do corte aí, fechou? Vamos lá, ó. Já fizemos o cabelo dele aqui, correto? Desse lado. Ó, agora eu só estou dando os retoquezinhos final aqui, certo? Ó. Olha lá, galera, como ficou o cabelo dele. Insano, né, rapaziada? Então, vamos lá. Top, né, rapaziada? Então, firmeza, galera. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou terminar esse lado aqui, certo? Para já adiantar o outro lado lá com a gente. Fechou? A gente vai virar um pouquinho, isso pode me ajudar. Firmeza, rapaziada. Continuando o vídeo aqui no cabelo dele, ó. A gente vai fazer o acabamento aqui, certo? Prontal. E na sequência, a gente já vai raspar essa parte de baixo. Correto, galera? Ó. Olha como que o pezinho dele vai ficar insano, galera. Muito preto, bem disfarçado, galera. Certo? Essa técnica, ela é surreal. Como eu estou falando para vocês. Assiste o vídeo até o final. Pega as técnicas que eu estou passando aqui. Não adianta olhar e no dia a dia você querer fazer de outra forma, tá? Não vai dar o mesmo resultado, galera. Desculpa falar isso para vocês. Fechou? Então tem que usar. Galera, eu não vou passar shiver no cabelo dele, tá? Porque a shiver nele dá alergia, correto? Então a gente vai na lâmina mesmo, ó. Já passei um shiver aqui, certo? Ó. Puxa a orelha dele. Pode puxar sem medo, tá? Vamos lá, rapaziada. Ó. Aqui, galera, ó. É dessa forma, rapaziada. Estou ao contrário aqui, ó. Está um pouco difícil aqui com a gente, mas... Vamos lá, ó. Se você quiser vir ao contrário, pode vir ao contrário também, tá? Não tem problema nenhum, ó. Bem suave aqui, galera, ó. Principalmente quando a pele do cliente for bem sensível, certo? Ó. Só tira mesmo, galera. Não adia cabelo, tá? Não fica passando muita lâmina. Outra dica bacana para vocês, ó. Não fica passando a lâmina muito na onde... Não tem cabelo, que é só a pele. Porque você vai envermelhar, vai dar muita alergia. Vai incomodar bastante o cliente. É igual aqui. Aqui é cabelo, galera. Depois que a gente limpar, vai sair. Perdeza? Ó. Continuando aqui, ó. Vou fazer passo a passo mesmo para vocês aí, ó. Entender, galera. Esse daqui é meu dia a dia, ó. Certo? Às vezes acaba atrasando um pouco, porque a gente está tentando explicar para vocês entenderem melhor. Beleza? Fechou, rapaziada? O outro lado eu vou deixar para fazer depois. Leva sempre nisso. Fechou? Olha só como ficou o cabelo dele. Certo? Ó. Dá uma limpadinha de leves aqui, ó. Olha só como ficou o cabelo dele. Olha que cara. É surreal, galera, essas técnicas. Certo? Ó. Acompanha bem estruturado, bem limpo, disfarce, certo? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pular para o outro lado lá. Então acompanha aí, galera. Firmeza, rapaziada. Vamos lá, galera, ó. Antes de tudo, galera, antes de você continuar, antes da gente continuar essa lateral aqui, ó. Vou parar aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like aí. Compartilha para os seus amigos aí que é barbeiro, certo? Ou pelo seu barbeiro que você quer um porte desse aqui, valeu? Vamos lá. Continuando aqui na sequência, galera, ó. Mesmo a pegada, certo? Ó. É uma técnica muito boa, galera. Muito boa mesmo. É. Foi uma das melhores técnicas que eu me adaptei, assim. É. Eu mesmo tenho visto bastante técnica desse jeito, certo? Mas essa daqui, galera, foi eu mesmo que desenvolvi para mim trabalhar no dia a dia, certo? Bastante gente faz aí, ó. É. Mas cada um tem uma maneira de trabalhar, correto? E essa daqui é uma das melhores que eu achei, galera, ó. Vamos lá. Galera, não se incomoda muito com o barulho de fundo, tá? Porque eu gosto de fazer vídeo assim mesmo, bem natural para vocês, certo? Eu acho que fica mais profissional, que aqui é conteúdo do dia a dia mesmo, tá? E além de tudo, de ser conteúdo do dia a dia, você pode postar nas redes sociais também que vai estourar, certo, galera? Porque os cortes é top. E, ó. Maquininha de acabamento, correto? Maquininha de acabamento. Da mesma forma, o movimento em si, daquele jeito que eu fiz do outro lado, ó. Quase chegando lá. Olha lá, galera. Que legal que fica, rapaziada, ó. Já tá praticamente conectado aqui, galera, ó. Certo? Rapaziada, me segue no Instagram lá. No TikTok também, tá? Fortalece nós. Eu vou estar deixando abaixo meu TikTok e meu Instagram aí, rapaziada, fechou? Ó. Intermediária, para fazer a conexão. Lembrando, zero alta. Maquininha de acabamento intermediária. Marca aí, hein? Se você estiver com dificuldade, galera, volta. Vê o vídeo de novo. Eu tenho certeza que você vai aprender, galera. O mesmo jeito que eu aprendi, vocês vão aprender também. Não tem segredo, ó. Agora a gente vai vir com a zero baixa. 25, galera. 0,25, zero baixa. Intercalando bem aqui para fazer a conexão, tá? Ó. Beleza, galera. Tá pronto aqui, ó. Se fica alguma coisa, depois a gente volta e remove, rapaziada. Fechou? Vamos lá, ó. Na sequência, pente um e meio com a alavanca na baixa. Novamente, galera. Ó. Aproximadamente um dedo de espessura, tá? Um dedinho. Movimento C, ó. Para a gente suavizar as duas linhas, tá? A linha de baixo e a linha de cima, galera, ó. Lembrando, o cabelo do nosso modelo aqui é bem bonito, então vai dar um destaque tremendo. Vai ficar um corte muito bacana, tá? Ó. Aproximadamente um dedinho de espessura. E você vai embora, galera, ó. Limpa bem, tá? Para você não precisar ficar trocando de pente toda hora, ó. Na sequência, um e meio com a alavanca na alta, galera, ó. Só daquele mesmo jeito. Movimento de decolagem, ó. Só para a gente quebrar um pouco a rebarba, certo? Para não ficar muito ruim para a gente vir com a tesoura depois. Ó. Pente um e meio com ele na baixa e na alta. A gente vai vir agora fazendo a conexão, correto? Como que a gente vai fazer? Vocês lembram, ó. Põe o pente, puxa para fora, ó. Somente pontinho, ó. E vai subindo, certo, ó. Uma, duas tesouradinhas, ó. Vamos lá de novo na outra mecha, ó. Só nas pontinhas. Certo? Ó. Vamos lá de novo. Puxa para fora. E tira, fechou? Olha lá como já deu uma mudada. No famoso mecha-mecha, galera, tá? Dessa forma aqui, galera. Você não precisa ficar voltando toda hora com a tesoura também, não. A gente já vai levando o make pronto já, ó. Beleza, rapaziada? E agora a sequência é por elevação, rapaziada, ó. Você põe o pente de 45 graus, ó. E vai pegando só as pontinhas que tá passando, certo? Pra fazer a conexão do degradê. Ali a gente fez o encaixe. O encaixe na aresta, certo? Agora a gente tá fazendo a conexão do degradê com a parte do topo, rapaziada, ó. Na elevação, ó. Firmeza, rapaziada, ó. Já fizemos as duas partes aqui, certo? Agora a gente vai remover aquela marca que ficou na parte de baixo, galera, ó. 0,5, com a alavanca na alta, movimento C, tirando pra fora, tá? Ah, mas como que eu passo? Tem gente que fala, ah, eu tento fazer desse jeito, eu não consigo. Vou deixar mais fácil ainda pra vocês, ó. Com a alavanca na alta, você vai acima da marca. E com a alavanca na baixa, você vai em cima da marca, correto? Mas mesmo assim, ó, pegando de baixo pra cima, galera, ó. Tá? Pra já levar limpando já, ó. 0,5, 0,5. Alto. Na sequência, intermediária. Ó. Intermediária. Olha lá como que vai sumindo. Cara, é surreal, galera. É surreal essa técnica. De verdade mesmo. Fica outro tipo de trabalho. E na sequência, baixa. 0,5, com ela na baixa. Depois de fazer na alta, intermediária. Baixa. Se ficar alguma coisinha, vem com a 0,5. Degradeiro desse lado aqui, correto? O que a gente vai fazer agora? Voltar com a tesoura dentada, certo? Mas já tá pronto. Sim, tá pronto. Mas a gente vai pegar mais as pontinhas que ficou aqui, ó. Lembrando que a parte fina do pente, ó. Uma, duas, três tesouradinhas só. Vem com a tesoura livre mesmo, ó. E tem, ó. Tesoura aí, rapaziada. Vamos lá, ó. Vendo onde tem umas pontilhadinhas mais pretas. Vai, arranca, certo? Se você tiver com dificuldade de ver no olho, aí, ó. Põe a câmera do celular. Ou também você pode virar no espelho, tá? Pra você ver se tá da hora. Firmeza? Fechou, galera. Agora a gente vai fazer o pezinho dele, o acabamento. Deu aqui um pouco, Léo. Ó. Acabamentinho dele aqui, chernos. Bem suavinho, certo? Aquele efeito de pigmentação, galera, ó. Se tiver passando, penteia sempre penteando. Pra pegar todas as pontinhas que tá passando, tá, galera? Igual eu falei, rapaziada. Se o vídeo ficar um pouco longo, é porque eu tô explicando mesmo e tá... Os dois lados aí, tá? Vocês dão uma xé pra nós aí, galera. Aprende aí o máximo que vocês puderem aí, certo? A meta é ensinar vocês aí. Olha lá como que ficou. Tá vendo? Pera aí, galera, que a gente já volta aí, ó. Vamos fazer o acabamento dele aqui, ó. Continuando. Navalha. Suave, ó. Bem com calma mesmo, tá? Sempre penteando, lembra disso. Beleza, rapaziada. Olha lá como que ficou o cabelo dele. Beleza, rapaziada. Terminamos aqui os dois lados do cabelo dele, certo? Olha lá como que ficou esse lado. E o outro lado agora, galera. Vou virar pra vocês aqui, ó. O creminho aqui, bem de leve mesmo, galera. Só quando eu finalizar esse cabelo. Aguenta aí, galera, que eu já venho com o resultado final pra vocês aí. É isso aí, galera. Eu quero agradecer a vocês que estão gostando do meu trabalho aí. Que eu tô postando pra ensinar vocês mesmo, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho e com muito amor. E com toda a dedicação do mundo. No meu dia a dia mesmo, galera, certo? Pra vocês, olha só como que ficou o cabelo dele. Pode seguir o passo a passo aí. Eu tenho certeza que vai dar certo aí no seu dia a dia, galera. É o que eu trabalho no meu dia a dia, fechou? Olha lá como que ficou. Dei uma leve finalizada no cabelo dele, certo? Bem naturalzinho, não tem nada. Não tem topico, não tem nada, galera. Fechou, ó. Esse lado. O outro lado agora. Firmeza, rapaziada. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui. Lembrando, toda segunda eu tô trazendo vídeo pra vocês aí. Valeu? É nóis. Espero que tenham gostado. Tamo junto.